Vamos de samba? Chora meu cavaco! Arrocha! Aê! Quem tá curtindo samba em casa? Vem com a gente! Não, eu não estou Preparado pra te encontrar Amor Nos braços de outra pessoa Só em pensar Já nos causa dor Samba Teresina! Se o tempo passar E a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me declarar O que a gente não vê O coração não sente Vem com a gente! Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois corro o perigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba eu te peço um favor Vem com o piau e samba Respeito insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Canta com a gente, Terezina Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só em pensar Já me causa dor Se o tempo passar E a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente o que? Tente de preservar O que a gente não vê O coração não sente Samba, Terezina! Vou te admirar Se não for vulgar E não ser de pico o castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba eu lhe peço um favor Respeito insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Vamos, rainha Isso aqui É um pouquinho de Brasil Iaia Esse Brasil que canta E é feliz Feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, não Que não se entrega, não Olha só o remelhoço que ela sabe dar Olha os jogos da morena que ela sabe dar Olha só o remelhoço que ela sabe dar Olha os jogos da cintura que ela sabe dar Morena boa, que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Morena boa, que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Samba, 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 rainha Piauí Samba é com rainha, Piauí Samba, Sassamba, Sassamba Piauí Samba é com rainha, Piauí Samba, Sassamba, Sassamba Segunda-feira de carnaval tem bloco Piauí Samba, Teresina